A gente passou quatro anos torcendo para que o país não fosse completamente destruído, para que os trabalhadores não perdessem todos os direitos tão duramente conquistados, para que sobrasse alguma coisa das nossas florestas, para que a população indígena não fosse totalmente dizimada, para que o ódio não se tornasse o único afeto na política. Eleger Lula no primeiro turno devolveu ao país a alegria da possibilidade de sonhar, para a gente deixar de ser apenas resistência e voltar a poder imaginar outros futuros possíveis, mais solidários, mais justos, mais felizes. Por isso, vou votar no dia 2 de outubro, sem a menor dúvida, no Lula. Vem alegria, vem Lula, o Brasil está morrendo de saudade. Lula presidente, o Brasil da esperança.